Com vocês, Edilson Moreno! Ei! Alô, mulherada! Grande Mel, que Lima! Todos os mistérios têm um coração de uma terra Nunca há ninguém desse voo São infinitos os caminhos que levam Até o céu Ou até o chão O criador deseja o prazer e a sedução Existe amor e paixão Com medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Carência, apego, ódio Dentro do seu coração Com lucha, medo, ilusão Dentro do seu coração Paixão, tesão, delírio, delírio, delírio É uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher Edilson Moreno Edilson Moreno Edilson Moreno Grande Zézio Da Amazônia Mel, que Lima Grande cantor do Moreninho do Pará Quanto dos mistérios tem o coração de uma mulher Nunca há ninguém desse voo São infinitos os caminhos que levam Até o céu Ou até o céu Entre a dor, desejo, prazer e a sedução Existe amor e paixão Com medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Comparência Apego Ódio Dentro do seu coração Com medo Ilusão Dentro do seu coração Paixão Tesão Delírio 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 É uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher Coração de uma mulher No coração de uma mulher No coração de uma mulher No coração de uma mulher